Olá, eu sou Miriam Rezende e você está no canal do Impacto Ambiental Positivo. E o assunto de hoje é a formação do planeta Terra e o tempo geológico. O planeta Terra surgiu aproximadamente 4,5 bilhões de anos. E desde a sua origem até o estágio atual, a Terra passou por diversas transformações geológicas e biológicas. E essas transformações podem ser verificadas e estudadas quando nós analisamos a disposição das camadas de rochas que existem na crosta terrestre. E também quando nós analisamos os fósseis que são encontrados no planeta Terra. Essas camadas rochosas, elas representam registros dos acontecimentos passados e elas permitem compreender a evolução do planeta Terra. A ciência que estuda a estrutura da crosta terrestre é a geologia. E através da geologia, nós podemos observar que a gente divide a história da Terra em eras geológicas. Essas eras, elas correspondem a grandes intervalos de tempo, que por sua vez são divididas em períodos. E os períodos, por sua vez, eles são subdivididos em épocas e idades. As subdivisões e os fenômenos ocorridos, eles são organizados numa tabela geológica. Quando a gente analisa essa tabela geológica, a gente observa que na parte superior estão as eras mais recentes e na parte inferior as eras mais antigas. Quando o planeta Terra começou a se formar, ou seja, bem no início, ela era uma massa incandescente. O seu resfriamento e a solidificação de parte desse material incandescente deu origem à crosta terrestre, que é a camada externa do planeta Terra. É a camada rochosa que cobre todo o planeta. Nessa época, as altas temperaturas, a radiação solar e a intensa atividade vulcânica que existia na fina crosta terrestre, elas impediam o surgimento da vida por um bom tempo. Somente com a constituição da hidrosfera, ou seja, com o surgimento da água no planeta Terra, que foi formada provavelmente pela precipitação do vapor d'água sobre a superfície mais profunda, e com a manutenção da temperatura em níveis menos elevados, é que tornou possível o surgimento da vida. Surgiram, então, as primeiras formas de vida, com organização celular simples, há cerca de 3,8 bilhões de anos. Depois, posteriormente, surgiram outros organismos, como os primeiros animais. A vegetação se expandiu pelas terras imersas e contribuiu para a transformação da composição química da atmosfera. Essas novas condições possibilitaram grande diversificação dos animais e a sua conquista do ambiente terrestre, sendo os anfíbios os primeiros animais vertebrados a explorar esse ambiente. Ao longo da evolução desse grupo, surgiram répteis, como os dinossauros, por exemplo, mamíferos e aves. A partir do seu surgimento, gradativamente, os seres humanos passaram a intervir de forma mais intensa no planeta Terra. E o ser humano vem modificando, desde a sua existência, os ecossistemas naturais e também os espaços já transformados. E agora, antes de concluir o vídeo, eu vou te contar uma novidade que eu tenho para você aqui. Agora, o conteúdo do canal Impacto Ambiental Positivo, ele está também no Telegram. Se você ainda não tem esse aplicativo, é só baixar, ele é gratuito. Depois, você clica no link que eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo, ok? Aí fica mais fácil para você estudar junto comigo, ampliar o seu conhecimento e criar impacto ambiental positivo. Abraço e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau!